Vitor Roque está encaminhado para um outro time da Europa, Bayern de Munique não conta mais com o Leon Goretzka e Galatasaray quer a contratação de Arrascaeta. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa segunda-feira do Mercado da Bola. Antes de começarmos, eu queria dizer que esse vídeo aqui é um oferecimento da Betano, que é parceira do Brasileirão Betano e também da Copa Betano do Brasil. Se você for maior de 18 anos, se aconselha a fazer as suas apostas lá na Betano. Eles têm várias vantagens, variedade muito grande de mercados e, além disso, têm a Super Odds. Nessa semana mesmo, temos campeonatos internacionais e, especialmente agora no meio de semana, a Libertadores, como vocês estão vendo. A minha aposta foi a vitória do Atlético Mineiro sobre o San Lorenzo e mais de um gol no jogo entre Palmeiras e Botafogo. Para você se cadastrar agora na Betano, vai ter um link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Por esse link aqui, a Betano vai dobrar o seu primeiro depósito, que foi de até mil reais, ou seja, colocou 50, vai ganhar mais 50, colocou mil, mais mil. Simples assim. E se você ainda usar o cupom VINIVINER, você vai ganhar 20 apostas grátis. Então o link vai estar aqui na descrição, só lembrando que a Betano é destinada apenas para maiores de 18 anos. E sempre que for apostar, faça isso com responsabilidade, visando apenas entretenimento. Na Betano, você pode confiar. Confia! Vamos começar a edição desta segunda-feira do Mercado da Bola pelo futebol brasileiro, começando com uma negociação que o Fluminense está fechando com um time da Arábia Saudita. Segundo informação da jornalista Aline Nastari, o Fluminense está acertando a venda nesse momento do volante Alexander para o Ali da Arábia Saudita. Uma negociação que vai render aos cofres do Fluminense 9 milhões de dólares. Alexander, de 20 anos, tinha contrato com o Flu até 2026. E como a negociação já está muito bem encaminhada, provavelmente o seu último jogo pelo Flu vai ter sido agora, no final de semana, contra o Corinthians no Maracanã. Alexander vinha pelo Flu com 25 jogos no ano e ajudado com uma assistência. Pode jogar tanto como volante, como já fez também lateral esquerdo. No Rio de Janeiro, em breve, o Flamengo deve ganhar um reforço importante. É um reforço já conhecido pela torcida. Estou falando do atacante Michael, que já passou pelo Flamengo há alguns anos e hoje está ainda no Al-Hilal da Arábia Saudita. Mas, segundo informação do próprio Marcos Brás, vice-presidente do Flamengo, a negociação entre Flamengo e Michael está muito bem avançada. Segundo o próprio Marcos Brás, falta apenas agora assinar. O Flamengo acelerou no mercado para contratar um outro atacante de velocidade após o Everton Cebolinha ter tido uma ruptura no tendão. Então, o Michael volta agora ao Flamengo em um outro momento, mais maduro, já com 28 anos, e não vem para ganhar pouco. Especula-se já que Michael vai ganhar no Flamengo por volta de 2 milhões de reais. Mas porque, realmente, lá no Al-Hilal ele tinha um salário muito fora da curva. Então, ele está vindo para o Brasil. Vai ganhar menos do que ganhava no Al-Hilal, mas, ainda assim, um valor alto para os padrões do Brasil. Falando ainda sobre o Flamengo, por um lado, o Flamengo está acertando o retorno do Michael. Por outro lado, tem um jogador importantíssimo do Flamengo, que é o Arrascaeta, que está na mira da Europa. Um time da Turquia está querendo a sua contratação. Segundo informação do portal turco, a Expor, o Galatasaray tem interesse na contratação do meia-uruguaio de 30 anos. Só que a ideia de negociação do Galatasaray soa até como uma brincadeira, um absurdo. Porque eles queriam contratar o Arrascaeta do Flamengo por empréstimo e depois ter a opção de compra do jogador no valor de 15 milhões de euros. Vamos ser sinceros e também realistas. Qual é a chance de o Flamengo emprestar o Arrascaeta para o Galatasaray, tendo em vista a importância que ele tem hoje no time do Tite? Convenhamos que nesses moldes não dá. A Arrascaeta aqui segue com ótimos números no Flamengo. Eu acho que ele joga bola demais. Eu sempre digo que você assistir o cara no estádio te dá uma dimensão muito maior da qualidade dele. Eu recentemente tive a chance de ver o Arrascaeta de perto e realmente joga bola demais. 7 gols e 9 assistências para ele em 31 jogos em 2024. Indo agora para o futebol internacional, vamos começar pela Itália, onde Romelu Lukaku deve passar por mais uma equipe. Ele que já defendeu o Inter de Milão, agora, temporada passada, estava na Roma e está a caminho do Napoli. Chelsea e Napoli estão em negociação por dois jogadores diferentes. Lukaku, que ainda pertence ao Chelsea, então vai sair do time inglês e assinar com o Napoli. E a negociação paralela deles envolve Victor Ozymane, que então deixaria o Napoli para jogar no Chelsea. Mas as negociações não são, não estão diretamente ligadas. Então, a informação do jornalista Fabrício Romano é de que a negociação do Lukaku tem caminhado muito bem. Já existe uma proposta oficial na mesa e a tendência é de que sim, essa transferência aconteça, porque o Lukaku não faz parte mais dos planos do Chelsea. Indo para a Alemanha, por lá tem jogador que está fora dos planos do Bahia de Munique. Segundo informação do Fabrício Romano, a diretoria do Bahia já comunicou ao meu campo alemão, Leon Goretzka, de 29 anos, que ele não está mais nos planos para a sequência da temporada. E essa foi uma decisão tomada pela diretoria e também pelo novo treinador, Vincent Kompany. Então, o Bahia deixou bem claro para o Goretzka que ele está livre para procurar outro clube. Mas aí que está. Apesar do comunicado feito pelo time alemão, o Goretzka não quer sair do Bahia, quer continuar no clube. Lembrando que ele tem contrato ainda com o gigante da Baviera até 2026. Temporada passada, marcou 6 gols e deu 11 assistências em 42 jogos. Indo agora para a Espanha, eu quero falar de um jogador que pode sair do Barcelona e jogar na Premier League. Esse jogador é o atacante espanhol, Ferran Torres, de 24 anos, que no campeonato inglês, já teve a experiência de defender o Manchester City. Hoje está no Barça e, ao que tudo indica, segundo a informação do portal Futebol Insider, em breve ele pode receber uma proposta no caso. O Neil Keston está querendo fazer uma proposta oficial por ele e quer muito contar com o seu futebol agora de volta na Inglaterra. Só tem um porém, o Ferran Torres ainda tem um contrato longo com o Barcelona que vai até 2027. Mas, de repente, para o Neil Keston pode ser até uma boa para ele, já que no Barcelona, ele está longe de ser titular absoluto. Então, ainda mais agora tendo, Rafinha vindo de uma boa temporada e a Mal arrebentou na Euro. Aí você tem o Lewandowski. O Ferran sempre vai ser, pelo menos, um 12º jogador. Agora sim, vamos falar de Vitor Roque. Toda semana estamos falando do Vitor Roque aqui no Mercado da Bola porque, realmente, o Barcelona não conta mais com ele. Apesar de terem tido muita expectativa quando o contrataram do Atlético Paranaense, o Barça não foi bem no processo de integração do Vitor Roque. Então, agora, ele está de saída no Barcelona, tendo realizado apenas 16 jogos pelo time e marcado dois gols. Lembrando que ele tinha assinado o contrato até 2031. Agora, segundo a informação do Fabrício Romano, Vitor Roque está a caminho do futebol português, mas não para jogar pelo Porto. Houveram os rumores de que ele poderia jogar no Porto. Jaco Evanilson, outro atacante brasileiro, foi para o Barnmouth da Inglaterra. Então, Vitor Roque poderia ser o substituto, mas não é isso que vai acontecer. O Vitor Roque vai jogar em outro time português. Ao que tudo indica, ele vai fechar com o Sporting, numa negociação que vai render aos cofres do Barcelona, por volta de 30 milhões de euros. Ou seja, o Barça já vai ficar no prejuízo com o Vitor Roque, já que fixos tinham pago 40 milhões de euros para o Atlético Paranaense. Para o Vitor Roque, vai ser uma boa. Sporting é um bom time, um time estruturado, um time que sempre joga competições europeias. Vai ser uma boa para o Vitor Roque poder se adaptar ao futebol europeu e, quem sabe, depois até voltar para uma das cinco grandes ligas. Nada impede isso. Acho que o Sporting pode ser um bom lugar para ele. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários as suas opiniões sobre as notícias desse vídeo. Não se esqueça de comentar para que, claro, a gente possa trocar uma ideia. Então, galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa segunda, primeiro vídeo da semana. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente. E é isso aí. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini vai ir aqui. Valeu, falou e... Fui!